Prova digital, Cris. Marcos, vou pedir pra você continuar aqui com a gente, porque eu sei que de vocação, talvez você seja a pessoa, nesse momento aqui entre nós, que mais entende disso. Por isso a gente pediu pra você ficar hoje aqui, na edição das quatro, pra trazer as informações do Enem. E a gente preparou uma surpresa pra você, viu, Marcos? Vou explicar pro nosso telespectador. Onze anos atrás, o Marcos foi entrevistado pela Raquel Porto Alegre, na TV Bahia, que é afiliada da Globo. Raquel que entrou no comecinho do nosso jornal, né? A Bahia, terra natal do Marcos. Vamos dar uma olhadinha em alguns trechos dessa reportagem, mais do que especial. Aos 13 anos, ele já sabe o que quer ser quando o crescer jornalista. Comecei a prestar atenção nas notícias, comecei a gostar, e desde o dia 1º de fevereiro deste ano, eu publico no blog os vídeos que eu mesmo gravo aqui em casa. Olá, boa tarde. E já agora as notícias que serão destaque na edição de hoje do Jornal do Marcos. Em casa, Marcos já lê livros de jornalismo, como se fosse estudante universitário. Tá aqui um script direitinho, um script aqui bem próximo ao que a gente realmente usa na televisão. Essa aqui é a bancada do Jornal do Marcos, não é isso? Exatamente, é a primeira. Aqui que ele grava todo o jornal, e usa, inclusive, acreditem, ele tem microfone de lapela, tudo certinho, bonitinho, para poder apresentar o jornal. Enquanto algumas pessoas não têm definido o que querem ser ao crescer, ao fazer uma escolha na faculdade, o Marcos já está com isso extremamente definido. E você? Gente, é sensacional. Marcos, eu já vi esse vídeo dez vezes, eu me emociono às dez vezes, você é incrível e está igualzinho. E eu vou te contar uma coisa, sabe quem está dividindo tela com você agora, nesse momento? A Raquel Porto Alegre, dividindo tela com o Marcos Vinícius Anjos. O Marcos não sabia que a gente ia mostrar essa reportagem. Marcos, a Raquel depois vai te fazer pergunta também, claro que eu acho que para ela deve ser super emocionante, te ver no ar, depois de onze anos. Mas eu queria que você contasse para a gente a sua história. Deu certo, que bom, que legal que você está aqui com a gente, é muito emocionante, de verdade. Então, conta um pouquinho, até para empolgar mais ainda esses alunos aí que vão fazer o Enem no domingo. Cris, já vou te pedir desculpa, você está vendo que eu estou até suado, que realmente fui pego de surpresa, né? Ruborizei aqui, mas vamos lá, vou te responder a sua pergunta. Para mim é muito emocionante, viu, Cris? Ouvir isso, participar de tudo isso. Que, de fato, para mim foi uma escolha muito cedo, né? Com doze anos de idade, já sabia o que eu queria, de fato. Já tinha certeza do que eu queria fazer na vida adulta. Eu passei muitos anos na minha adolescência visitando a TV Bahia, que era afiliada da Globo em Salvador. Para mim era uma oportunidade. Passava os meus aniversários lá, minha mãe sempre me apoiava, sempre me dava esse presente. Então, para mim, era o contato que eu tinha com o jornalismo. Sempre tive isso muito claro. Me mudei para São Paulo, dois anos atrás. Participei do processo de estágio na Globo. E é isso. Para mim, o recado que eu dou é esse. Quando a gente acredita num sonho, a gente realmente consegue realizar. E eu desejo muito boa sorte para todo mundo que vai participar desse momento, que vai fazer a prova. Certeza. Tenho um sonho, acredito que vai dar certo. É, a gente fica muito feliz, viu, de ter um profissional tão completo como você, que desde pequeno tinha certeza absoluta do que você queria dar um orgulho gigantesco na gente, viu, Marcos, de verdade. Raquel, tenho certeza que talvez a mais orgulhosa seja você, né? Olha, Cris, eu vou te dizer, viu, toda vez que ele entra no ar, toda vez que eu vejo o Marcos também num jornal de rede também, na Globo também, eu fico realmente muito orgulhosa, muito emocionada, porque, assim, eu acho que foi uma sementinha que a gente plantou lá atrás. Ele, claro, já sabia o que ele queria, ele tinha isso muito definido, mas a proximidade que ele tinha com a gente lá, ele ia à emissora, ao estúdio, à redação, e a oportunidade que a gente teve de conhecer o trabalho que ele fazia ali quando ele era pequeno, né, já jovenzinho, início da adolescência, foi muito legal, foi muito bacana a gente ter visto que aquilo que ele realmente queria, que era a vocação dele, ele focou naquilo, ele acreditou. Eu acho que você ter o que você, você investir naquilo que você acredita, eu acho que é fundamental. E isso ele tinha muito certo. E é por isso que deu certo, ele está aí hoje, hoje é nosso colega, está aqui trabalhando com a gente, e, assim, o que dizer, né? Hoje sou eu que aprendo com ele. Marcos, o que dizer para a Raquel? Você, claro, que deve lembrar daquele momento dela entrando na sua casa. Tem um fato curioso também na reportagem, claro, eu vi a reportagem inteira, tá, gente? Que a sua mãe te deu de presente, a pedido seu, o microfone de lapela, que é isso aqui, tá? O microfone de lapela é isso aqui que eu estou usando, eles estão usando o microfone de mão, exatamente para você poder fazer o jornal do Marcos. Então, conta para a gente como foi esse momento, a Raquel entrando na sua casa, quando disseram que queriam fazer essa matéria com você. Cris, para mim foi muito especial também, eu já via a Raquel na televisão todo dia, eu sempre fui um telespectador assido dos jornais da TV Bahia, então, para mim, tê-la em casa foi uma sensação de emoção muito grande, uma felicidade muito grande. Eu praticamente não acreditei, sabe? Eu sempre tive aquela coisa de ver a pessoa que a gente, pessoalmente, a pessoa que a gente sempre vê pela televisão, ainda mais quando é uma referência como a Raquel. Então, hoje, ela falou aí que sempre se emociona quando me vê na TV, eu também fico muito emocionado, porque naturalmente isso acaba me remetendo a tudo isso que eu vivi lá no passado, enfim, todas essas experiências. a época também que eu fazia o jornal, minha mãe e meu pai sempre me incentivaram muito, ela citou na matéria, minha mãe, o microfone de lapela que você lembrou bem, só que foi apenas um dos exemplos, né? Minha mãe, na verdade, me deu vários presentes, a bancada que eu fazia o jornal, tudo isso foi graças ao esforço e também ao incentivo que meus pais me deram. Então, para mim, é muito emocionante hoje olhar para trás e ver que está tudo dando certo, de verdade. Marcos, brilhe ainda mais. Muito obrigada por contar aqui para a gente. Raquel, você quer completar? Por favor, fica à vontade. É, Cris, eu só ia dizer o seguinte, né? Eu acho que o Marcos teve a felicidade e a sorte grande de ter pais que apoiaram o sonho dele, né? E acho que isso é muito importante. Se o pai e a mãe, os responsáveis pelo jovem que está indo fazer a prova, respeitarem o sonho daquele jovem, aquilo que ele se identifica e ele quer fazer, eu acho que é fundamental. O que a gente vai ter é isso, profissionais felizes. Exatamente. Super profissionais, né? Raquel, você está igualzinha 11 anos depois. Impressionante. Parabéns também. Vou acreditar. Pode acreditar. Continua linda. Marcos, muito obrigada, de verdade. Acho que é um super exemplo isso que a gente trouxe aqui para todo mundo, para dar ainda mais força para as pessoas irem atrás da vocação delas aí às vésperas do Enem. Obrigada, querido. E apareça mais na edição das quatro, tá? Não só quando a gente tiver surpresa para você. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês dois. Outro para você, Cris. Obrigado.